Quinta-feira, 2 de agosto. Fábricas inteligentes, junção de tecnologias e troca de dados marcam um novo momento dos processos de produção industrial. Grande oferta de pescado reduz preços, mas movimento nas feiras ainda está abaixo do esperado. Copa Glória de Judô deve reunir mais de 500 atletas no Amazonas. E cresce o número de eleitores no Estado, são mais de 2 milhões e 400 mil aptos a votar. Esses e outros assuntos agora, no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. O número de eleitores do Amazonas cresce 4,6% em dois anos. Totaliza agora 2 milhões e 428 mil e 100 pessoas aptas a votar em outubro. O quantitativo foi divulgado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux. Mais informações com o repórter Beatriz Gomes. Olá a todos que nos acompanham. No próximo dia 7 de outubro, 2 milhões e 428 mil e 100 eleitores do Amazonas vão poder escolher os próximos representantes políticos do país. Um aumento de 4,6% com relação ao eleitorado de 2016. Mais da metade dos eleitores do Estado são mulheres, 51%. Enquanto a faixa etária de 25 a 59 anos corresponde a 67% do total. Este ano as pessoas que estiverem em dia com a Justiça Eleitoral vão poder votar no novo presidente da República, deputados federais e estaduais, dois senadores por Estado e o governador de cada uma das 27 unidades da Federação. As informações são do cadastro de eleitores do Tribunal Superior Eleitoral e correspondem às estatísticas de julho após o encerramento do cadastro em 9 de maio. Os dados divulgados informam também que o Brasil possui 147 milhões e 300 mil eleitores. Beatriz Gomes para o Jornal do Meio Dia. Você já ouviu falar em indústria 4.0 e internet das coisas? Esses são novos conceitos já utilizados pelas grandes indústrias. De forma simples é a troca de dados entre vários objetos do nosso dia a dia por meio da Rede Mundial de Computadores. E a novidade já faz parte da grade de cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. A indústria experimenta uma nova era, um avanço dos sistemas industriais de produção que prioriza a junção de tecnologias e velocidade. Essas ferramentas servem para facilitar a manufatura em fábricas inteligentes, fazendo com que os equipamentos e os robôs conversem entre si, agilizando o processo de produção. Pensando nessa abertura, o Felipe está se qualificando para ficar um passo à frente dentro desse novo movimento. A gente já está se incrementando esse mercado, já está tendo conhecimento prévio de tudo isso, já tentando se adaptar, porque daqui para frente todo mundo já sabe que a Indus 4.0 vai ser o ápice, vai ser o potencial daqui a pouco, ela vai fazer a parte da revolução industrial. Na sala de aula, o professor explica, na prática, como a quarta revolução industrial funciona. No computador, os alunos do SENAI programam as funções que o robô vai realizar. Depois, de forma automatizada, o robô obedece o programa. A Indústria 4.0 vem chegando para dar novos conceitos à indústria, sendo que a gente já passou por algumas revoluções industriais, mas essa, agora, nós estamos adentrando, principalmente falando sobre internet das coisas, big datas, e são termos novos, mas que já vêm sendo estudados há alguns anos. Então, essa é uma das grandes importâncias da Indústria 4.0, é você conseguir administrar de forma real, sem precisar estar naquele momento. Coisa que hoje não acontece tanto. Você tem outros países, como a Alemanha, países europeus, como os Estados Unidos, que algumas empresas já têm adotado esse sistema. Então, você consegue ter um gerenciamento da fábrica, um gerenciamento da indústria, de forma remota e satisfatória, que isso é importante. Não adianta só gerenciá-la remotamente, você não consegue ter uma qualidade, não consegue ter uma veracidade nos dados que são coletados. A internet das coisas é uma realidade, que se torna possível por conta dos avanços tecnológicos. Para entender esse novo nicho, o Senai resolveu alterar a grade de cursos da instituição. Então, a gente já desenvolveu aqui dentro do Senai, no nosso regional, alguns cursos já voltados para a indústria 4.0, que é conectando a indústria avançada, a Big Data, a OIT. E a gente tem, então, ofertado esses cursos. Na realidade, vão ser, então, iniciar turma a partir do dia 6 do 8, dia 6 de agosto. Agora, vamos ter as primeiras turmas sendo iniciadas, voltado para a indústria 4.0. E, para que a gente possa ofertar isso, nós tivemos, então, que capacitar a nossa equipe técnica, nossos docentes que estão aqui, melhorar a nossa infraestrutura. Isso tem sido uma constante, uma adequação para esse processo todo. E a gente entende que a gente vai estar, então, possibilitando que a indústria 4.0 esteja sendo desenvolvida dentro do nosso Estado, dentro da nossa comunidade e dentro da nossa indústria. O Ministério Público Federal está disponibilizando, para doação, mais de 200 bens ociosos no órgão. Nausila Campos tem mais detalhes. Boa tarde, Nausila. Olá, boa tarde. Entre os 236 itens que vão ser doados pelo MPF, estão equipamentos de comunicação, áudio, vídeo e fotografia, móveis em geral, computadores e até mesmo veículos. Podem se candidatar para adquirir esses bens os órgãos da administração pública, instituições filantrópicas e também as organizações da sociedade civil de interesse público. Os órgãos que tiverem aí esse interesse em adquirir esses bens têm o prazo de 8 até 24 de agosto para se candidatar. E para ter mais informações, saber quais são esses bens, ter acesso à lista, saber como participar, o edital pode ser acessado pelo site mpf.mp.br.am. Nausila Campos, para o Jornal do Meio Dia. Muita gente considera os animais de estimação como membros da família. Os bichinhos participam de momentos importantes no dia a dia, mas alguns cuidados são necessários para não prejudicar os pets e manter o bom convívio deles no meio ambiente doméstico. Este arraial é diferentão. E não só porque é fora de época, presta atenção nesses convidados. Um mais estiloso que o outro. E tem até a barraca do lambejo. Para quem gosta de um carinho bem molhado. A Cacau veio a caráter e não passou despercebida. O vestido enfeitado foi a escolha do dono, o Cristiano. Ele faz questão de dedicar tempo à cadelinha para retribuir todo o amor que ele diz receber da Pinscher. Ela me anima, né? Estou para baixo. É ela que me anima. Nossa, assim, final de semana é ela que está comigo, dorme comigo. Então, acho que ela é bem importante agora, né? É importante zelar e cuidar dos bichinhos, mas é preciso ter cautela para não exagerar nos paparicos. Esta especialista em cuidados com os pets diz que um dos erros mais comuns é querer que os animais adotem comportamentos humanos. O cachorro começa a interpretar os nossos comportamentos de paparico, de carinho, de maneira errada. Ele começa a não se identificar com os outros cães, né? E começa a se interpretar, por assim dizer, como um humano. A psicóloga afirma que os mimos em excesso têm uma explicação. Podem indicar problemas emocionais do dono. E aí a gente precisa investigar o que está levando você a se apegar tanto a esse animalzinho, né? O que está faltando? O que está precisando ser preenchido? Não que você vai deixar de amar o seu bichinho de forma alguma. Tudo em excesso é um problema. Então, até para você ter um bichinho desse dentro de casa, você tem que ter um limite. Para as especialistas, não há problema em querer agradar os animais de estimação, desde que exista equilíbrio. E que isso não prejudique a saúde física ou psicológica, tanto dos donos quanto dos pets. No caso do animal, uma roupa, um acessório, para um passeio, para uma foto, é válido. O que não dá é para você passar o animal inteiro, por exemplo, de roupa. O que a gente está fazendo? Mudando o comportamento que é esperado do animal e querendo que ele se comporte como uma pessoa. Se você pode fazer um aniversáriozinho do seu cãozinho, quem sou eu para dizer que não pode fazer? Você pode fazer, mas não para alimentar um ego para tirar fotos, colocar nas redes sociais, pegar mil curtidas, 500 curtidas. Isso não é legal. Você vai estar expondo também o seu cachorro, que hoje nós temos que ter muito cuidado, que dependendo da raça, você também, esse cachorro está virando uma presa fácil para os bandidos. É um membro da família, não é? Então, a gente tem que cuidar com todo carinho e amor e todo cuidado é pouco nesse contexto. Um dos mais importantes e tradicionais torneios de judô no Amazonas acontece agora em agosto, aqui em Macapital. É depois do intervalo que a gente confere esse detalhe todo. Hora de falar de esporte com o Fernando Reis. Boa tarde, Fernando. Tudo bem, Andréa? Tudo bom. No esporte de hoje a gente vai destacar o futebol feminino, vamos falar também do judô e vamos encerrar falando sobre o vôlei de praia de uma geração dos anos 80 e 90 que vai disputar um campeonato nacional no mês de novembro lá em Saconema. Agora, o detalhe legal de ontem do futebol, viu? Que jogaço ontem entre Grêmio e Flamengo. Principalmente com o empate no último minuto. Aí o que a gente pode dizer? Segue o líder. A Confederação Brasileira de Futebol, o CBF, mudou a data do próximo jogo do Iranduba. A partida ficou marcada para o dia 8 de agosto. As meninas do Hulk enfrentam fora de casa o time da Ferroviária de São Paulo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mudança foi um pedido do clube paulista. Já classificado para a próxima fase, o Iranduba tenta buscar a primeira vitória no brasileiro jogando no estado de São Paulo. Agora em agosto acontece um dos mais importantes e tradicionais torneios de judô no Amazonas. É a Copa Glória. Jovens lutadores e competidores se preparam e disputam as prévias das academias até o dia da competição. Eloísa tem 11 anos e compete na categoria sub-13. Ela está focada na busca pelo golpe perfeito. Ultimato. Eu sei se tem que me ensinar um monte de golpe para poder vencer. Eloísa e outros atletas participam nesta academia da prévia para a Copa Glória de Judô, que este ano estima contar com 35 academias e 500 jovens lutadores. O treinamento é essencial. Cada professor busca um tipo de treinamento sempre buscando a melhora do atleta, o desenvolvimento para chegar no dia da competição, chegar no seu ápice e fazer uma boa luta e obter a vitória. A Copa Glória começou em 1994 e desde lá vem dando espaço aos lutadores iniciantes, sempre com o acompanhamento e o estímulo dos pais. A gente achou por bem colocá-lo buscando disciplina, principalmente buscando disciplina e também para fazer logo a interação do esporte desde criança, para pegar gosto pelo esporte. E ele é muito elétrico, então para tirar a energia dele, falaram que o judô é muito bom, então por isso eu coloquei ele. E três equipes de vôlei master do Amazonas também estão se preparando para participar do Campeonato Brasileiro da categoria em Saquarema, no Rio de Janeiro, no mês de novembro. A expectativa é conquistar novos títulos, como nos velhos e bons tempos do vôleibol amazonense. Desde o dia 17 de fevereiro, esses senhores vêm treinando na quadra central da Ponta Negra, três vezes por semana. A ideia é tentar adaptar o que aprenderam nas quadras para um campeonato que vai ser disputado em outro tipo de piso. Estamos nos preparando para essa competição desde fevereiro, então a gente está em busca do melhor condicionamento físico, melhor parte técnica, para chegar e representar bem nosso estado. Nos anos de 1980 e 1990, esses atletas participaram das categorias infantil e juvenil da seleção amazonense de vôleibol. A ideia de reunir a equipe foi do ex-atleta Marcelo Moraes. Nós estamos agora com uma equipe formada, formatada, mais ou menos de 18 atletas, 20 atletas, treinando desde fevereiro, onde a gente está dando consistência na parte física e técnica. Um dos destaques é o ex-campeão pela seleção amazonense da primeira divisão de vôleibol de quadra em 1994, Marcos Vinícius. Não é um trabalho simples, não é uma reunião de amigos para bater bola. É um trabalho sério que tem um planejamento de parte física, de parte técnica e tática e nós vamos para fazer o melhor pelo Amazonas, para carregar a bandeira do Amazonas. As equipes amazonenses sub-40, sub-45 e sub-50 vão estar no campeonato brasileiro de vôlei de praia em novembro, em Sacoarema, no Rio de Janeiro. Essas equipes têm que ir lá brigar pelos resultados. Uma coisa é você ir em uma competição nacional onde você vai ficar sem reação para aquilo lá. E outra coisa é você, independente do resultado que dê, campeão ou não, classificando ou não, entre para o primeiro lugar, mas que brigue lá pelas pontas, pela medalha de bronze, medalha de ouro, medalha de prata. Isso seria, na essência, o principal para esse projeto. É isso aí. e boa sorte para os garotões que foram sucesso nos anos 80 e 90 jogando vôleibol. O Esporte Cultura fica por aqui e você pode ser protagonista conosco. Nos envia a sua sugestão para o e-mail jornalismo.tvcultura.am.gov.br Uma boa tarde para você e para você também, Andréa. Até amanhã, Fernando. Obrigada. Valeu. Por causa da vazante do Rio Negro, aumenta a oferta de peixes na capital. Os ferrantes esperam crescimento nas vendas e os preços podem ficar ainda menores. Mesmo assim, a procura pelo pescado ainda é baixa nas feiras de Manaus. O rio seca e as canoas enchem. O período de descida das águas do Rio Negro favorece a pesca de muitas espécies. Jaraqui, ruelo, pacu e sardinha aos montes. Os que gostam do pescado já estão de olho e pensando nas receitas para o almoço e jantar. Assado de brasa. Hoje vai ser com baiãozinho. Na feira da Panaí, zona sul de Manaus, 10 sardinhas estão por menos de 20 reais. O pirarucu também está nesta faixa de preço. O pacu custa em média 10 reais o quilo. Tem gente aproveitando para levar mais de uma opção. É o jaraqui, é o tambaqui e o pirarucu. É nesta época que os ferrantes esperam uma movimentação maior. Mas, por enquanto, a procura pelos produtos ainda está abaixo das expectativas. É por isso que, para vender bem, vale negociar com os clientes. O peixe é 30, o freguês que é 2, a gente faz por 55, ou então faz por 60 mesmo, mas tira espinha grátis do peixe para dar uma colaboração com o freguês também, para agradar o freguês. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira e os próximos dias. A quinta-feira é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Para a sexta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura fica entre os 24 e 32 graus. No sábado, o céu também fica parcialmente nublado a nublado com chuva isolada, com mínima de 24 e máxima de 32 graus. O programa de ensino técnico prepara alunos de escolas públicas para o mercado de trabalho. Você confere depois do intervalo. Hoje é dia de Roda Viva Amazonas. O convidado é o cantor Davi Açayag, levantador de toada do Boi Caprichoso, bicampeão do Festival Folclórico de Parintins. Ele vai falar do fenômeno do festival e ainda sobre a trajetória profissional dele. Pela primeira vez, o cantor Davi Açayag vai estar no Roda Viva Amazonas. Levantador oficial de toadas do Boi Caprichoso, ele vai falar sobre a vitória deste ano no Festival Folclórico de 2018. Relembrar a história do Boi Bumbá, a introdução da modernidade na maior festa da Amazônia. E ainda, a razão de ter saído do Boi Bumbá garantido com o retorno ao Caprichoso em 2010. A minha mãe, ela era uma torcedora ferreira do Caprichoso. E todos os anos, quando eu ia cantar no Garantido, ela falava que o sonho dela era que antes dela morrer, ela queria que eu voltasse para o Caprichoso. Então, teve muito sentimento. Também teve uma briga política. Deficiente visual desde os 19 anos de idade, hoje, quase aos 50 anos, Davi vai revelar com exclusividade ao Roda Viva Amazonas sobre um tratamento que pode trazer a visão dele de volta. O convidado vai falar também da trajetória profissional, dos projetos e das composições musicais. Os assuntos devem ser desenvolvidos pela bancada de entrevistadores, a advogada Jeanne Benoliel, que foi sinhazinha, cunhamporanga e porta-estandarte do Boi Caprichoso, jornalista Alane Lima, produtora cultural, e também a participação especial do escritor, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela UFAM, Basílio Tenório. E pela primeira vez no programa, você vai acompanhar a finalização de uma escultura feita ao entrevistado pelo artista plástico Eurus Barbosa. O Roda Viva Amazonas vai ao ar nesta quinta, às 10h30 da noite. Presidente da TV Cultura do Amazonas, a jornalista Célis Borges Melo, recebeu na manhã de hoje o título de cidadã amazonense na Assembleia Legislativa do Amazonas. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Josué Neto, do PSD, por meio do projeto de lei 08 de 2018, aprovado pelo plenário. Em sessão especial, Célis Borges recebeu o título acompanhada de autoridades, família, amigos e funcionários da TV Cultura. A jornalista e radialista nasceu no Maranhão e chegou a Manaus aos três anos de idade, onde consolidou carreira e família. Ao longo da trajetória nas áreas de educação e da comunicação, lecionou em escolas públicas tradicionais da capital. Foi repórter, locutora, apresentadora, produtora e chefe de jornalismo na TV Cultura do Amazonas, emissora da qual foi nomeada presidente em 1995 e hoje administra a segunda gestão. O desafio mais recente conquistado por Célis Borges foi evitar o apagão da TV Cultura do Amazonas, com a transformação do sinal analógico para o digital. O título de cidadão do Amazonas tem como finalidade homenagear personalidades que tenham prestado serviços ao Estado e ao povo amazonense em qualquer campo de atividade, pessoal e diretamente. Criado pelo Ministério da Educação no ano passado, o Mediotec é um projeto de cursos técnicos gratuitos para estudantes do ensino médio da rede pública do Estado, também e de todo o país. E também tem como parceria instituições de ensino tecnológicos. O objetivo dessa parceria é preparar os jovens para o mercado de trabalho. Sobre o assunto, eu converso agora com a Eliana Pinheiro, diretora do Centro de Ensino Técnico, o CENTEC, um dos parceiros da Secretaria de Estado da Educação no Mediotec e também com o Pedro Lucas Queiroz, que é aluno da rede pública e do CENTEC. Tudo bom? Boa tarde para vocês, obrigada pela presença. Boa tarde. Isso é um trabalho bem interessante, né? Um projeto importante hoje em dia para quem busca o mercado de trabalho, claro, para os jovens e também desse ensino tecnológico, que é o que o mercado quer agora, né? Verdade. Boa tarde, obrigada pelo convite. Com certeza é uma oportunidade, né? Porque o jovem que está saindo do ensino médio em torno dos 16 anos, ele tem muita dúvida qual a profissão que ele vai seguir. E quando ele tem possibilidade de acesso à educação profissional através do Mediotec, facilita muito, porque ele tem a oportunidade de conviver por um ou dois anos com aquela profissão e saber se é isso que ele vai querer para a vida toda. Agora, uma coisa importante, quais são as áreas que hoje, né, o mercado brasileiro pede? Qual é realmente o que mais precisa hoje em dia? Então, os cursos técnicos, eles estão estruturados em eixos, né? E esses eixos nós temos saúde, infraestrutura, gestão. Então, todas as áreas são atendidas pelo Mediotec e pelos cursos técnicos. Por exemplo, nós do Sem Tech, nós estamos realizando dois cursos, Técnica e Segurança do Trabalho e o Técnica em Logística. O Pedro é aluno do Técnica em Logística. Então, aproveitar para falar com o Pedro também, tudo bom? Obrigada pela presença. Para você, Pedro, que está no ensino médio, que também, lógico, quer já entrar no mercado de trabalho, o que é para você ter essa oportunidade, por meio de uma rede pública, de uma parceria pública, conseguir fazer um ensino técnico, conseguir tentar o mercado de trabalho mais facilmente, digamos assim, né? Obrigado pelo convite, uma boa tarde. É uma grande honra poder participar desse programa, desse projeto do governo federal. É uma grande oportunidade fazer esse programa, porque acredito que os alunos precisam de um ensino médio técnico para poder entrar no mercado de trabalho, porque antes a gente iria sair do ensino médio sem nenhuma profissão e iria viver lá fora sem nenhuma perspectiva. e hoje consigo concluir o meu ensino médio com uma profissão, sei que vou terminar esse ano com a minha profissão de logística, sou técnico em logística terminando, finalizando, e é uma grande honra, né? Não só para mim, mas como os 800 mil alunos que têm o ensino médio só no Amazonas, e sei que muitos não puderam participar, mas esse programa é de grande importância para nós, alunos, como comitantes no ensino médio. E eu vou só lembrar também que a gente teve contato com a Seduc também, e eles informaram que são 3 mil alunos no estado que têm essa oportunidade que fazem o ensino técnico em parceria com outras instituições também, né? Como o IFAM também tem essa parceria, né? E é importante isso porque abre esse espaço para esses alunos, né? E como é que é esse ensino técnico, por exemplo? O que é preciso aprender? Como é que vocês conseguem passar isso para os alunos? Porque é feito em paralelo com o ensino básico, né? Exatamente. O ensino técnico ele dura de 1 a 2 anos e ele pode ser tanto concomitante como no caso do Pedro no médio-tec como pós-médio também. Então ele seria um ramo da educação chamada de educação profissional após o médio-concomitante e depois vem então o ensino superior. Então o curso que dura em média dependendo do curso de 1 a 2 anos. O que eu acho importante, Andréia? Que esse aluno como o Pedro falou quando ele sai ele sai com uma profissão. Então também é um alicerce para que ele possa calgar novos sonhos. Ele sai com uma profissão que vai ter uma média salarial de 1.500 a 2.000 no mercado e isso pode fazer com que ele vá pagar uma faculdade no futuro e vá buscar outras formações. Continue a vida dele acadêmica. Esse trabalho do Ministério da Educação acontece em todo o Brasil, né? Você tem um número de quantos alunos são beneficiados? Então, em 2017 foram 82 mil jovens agraciados com o programa. Então isso imagina essas pessoas saindo conseguindo ingressar até porque hoje o ingresso ao mercado ele é muito mais facilitado porque tem um curso técnico do que tem o ensino superior no momento que nós vivemos no nosso país. Então, esses 82 mil alunos podendo ingressar no mercado de trabalho eles ainda vão ser aqueles que vão poder custear a educação de um irmão que está em casa e também quer fazer o ensino técnico. Então, mexe com tudo, né? Mexe com a economia gera renda gera empregos. Agora, essas instituições como no caso o IFAM o CETAM e vocês também do CENTEC, né? Vocês trabalham muito só com os cursos técnicos, né? É. Nós somos uma escola de educação profissional e nós temos cursos técnicos em várias áreas da saúde, como eu falei eu tenho técnico em enfermagem segurança eu tenho técnico em segurança na área de gestão são vários técnico em qualidade administração logística muita coisa e são cursos afins de outras profissões, né? Então, quem está fazendo logística depois pode fazer uma faculdade de administração então, são mais ou menos essa distribuição dos cursos. A gente vai encerrar a entrevista eu queria também rapidinho falar com o Pedro em relação a expectativa dele agora você está concluindo, né? Acredito tua expectativa agora para o mercado, Pedro? Minha expectativa é um mercado muito aberto a área de logística é um ambiente muito aberto todo o ambiente que você vai você precisa de uma logística você precisa de um planejamento para poder executar tal atividade então, a minha expectativa é bem bacana para poder entrar no mercado de trabalho já com uma profissão na mão diploma esse ano Obrigada pela presença de vocês Obrigada por esse trabalho que vocês fazem também tanto em parceria com a Seduc as instituições realmente é muito importante e que você tenha sucesso na área de logística mais uma vez Eliana, obrigada pela tua presença Obrigada E o Jornal do Meio Dia fica por aqui a gente volta amanhã uma boa tarde para vocês até lá E o Jornal do Meio Dia